Javier Milley confirmou Luiz Caputo como ministro da economia do seu governo. O presidente eleito deixou escapar a informação enquanto conversava com jornalistas na volta dos Estados Unidos para a Argentina. Caputo é conhecido como o mestre das finanças. Já foi estrategista do JP Morgan, presidente do Deutsche Bank na Argentina, presidente do Banco Central, secretário das finanças e ministro das finanças do governo Macri. O nome escolhido por Milley afasta o presidente eleito de sua ideia inicial de dolarizar a economia argentina e também dos acadêmicos libertários, já que Caputo é contra a tese de dolarização e é um nome pragmático e ortodoxo. Por outro lado, prioriza resolver o pepino do endividamento do país, já também que Caputo é conhecido pela negociação de dívidas da gestão de Cristina Kirchner. Para mais notícias assim, inscreva-se na newsletter Genial Bom Dia. Legenda Adriana Zanotto